O azeite, que ele é muito importante, ele é uma gordura muito boa, assim como eu falei do abacate, que ele deve estar presente em nossa alimentação diariamente. O azeite extra virgem, ele entra na dieta mediterrânea, ele entra muito em pratos mediterrâneos. E ele é rico em gordura boa, que são as gorduras monossaturadas que eu disse que tem no abacate. Então, tem alguns estudos que relacionam o azeite com a melhora em doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, em câncer cerebral. Então, quer dizer, o azeite, ele ameniza e previne algumas doenças, certo? E também ele é muito bom pro coração. E pra pessoas com diabetes, ele é muito bom pelo fato dele já ajudar a amenizar as doenças inflamatórias que você diabético tem, né? Você tem e possui. Então, se você puder e sempre consome salada, regue a salada com azeite, que esse é um ponto importante. Se vai fazer alguma coisa na... fazer um bife ou fazer um arroz ou algo do tipo, pode sim estar utilizando o azeite, gente, que ele é uma gordura muito boa e eu sou super a favor dele. Então, o azeite é um alimento ótimo. E aí Tchau.